As Eletras Eu juro que um dia vais precisar de mim E quando precisar, eu já não estarei aqui Esse desprezo que tens por mim Essa toda raiva que tens por mim Essa tua maneira de me tratar Já não aguento Ficar com casa, ficar com os carros, ficar com os móveis Porque para mim, esta relação já deu Ficar com a casa, ficar com os carros, ficar com os móveis Porque para mim, esta relação já deu Eu vou me embora Eu vou me embora Eu vou me embora Eu vou me embora Tchau, papai, fica bem Tchau, papai, fica bem Sabes quantas vezes eu te perdoei Sabes quantas vezes eu te encontrei Na nossa cama com homens Eu fingi, não vem ninguém Agora basta Agora chega Vou me embora Vou me embora Ficar com casa, ficar com os carros, ficar com os móveis Porque para mim, esta relação já deu Ficar com casa, ficar com os carros, ficar com os móveis Porque para mim, esta relação já deu Eu vou me embora 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 Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Tchau, babai, fica bem Tchau, babai, fica bem Tchau, babai, fica bem Tchau, babai, fica bem Eu vou embora 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 Tchau, babai, fica bem Obrigado.